Isso é Banda Trical A gente tentou e eu acreditei Mas não ia dar certo fácil assim A gente voltou, depois que eu me envolvi com outro alguém Você também, se envolveu demais E mesmo que a gente queira voltar atrás Não dá mais É um jogando na cara do outro Com discussão, xingos e muito choro Mas tem amor, existe amor Mas pena que o relacionamento acabou Acabou, acabou, eu sei Mas por que que eu tô sofrendo tanto assim? Acabou, eu sei que acabou Acabou, acabou, eu sei Mas por que que eu tô sofrendo tanto assim? Acabou, 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 Outra alguém, você também Te envolveu demais E mesmo que a gente queira voltar atrás Não dá mais É um jogando na cara do outro Com discussão, xingos e muito choro Mas tem amor, existe amor Imagina que o relacionamento acabou Acabou, acabou eu sei Mas por que que eu tô sofrendo tanto assim? Acabou, eu sei que acabou Só queria entender o nosso fim Acabou, acabou eu sei Mas por que que eu tô sofrendo tanto assim? Acabou, eu sei que acabou Só queria entender o nosso fim Música 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 Música